Música Uma vitória sofrida em casa fez a diferença, mas coloca o Elétrico na discussão do campeonato na mesma. Como é que foi este jogo? É verdade, era um jogo que já perspectivávamos de grau de dificuldade elevado. Conhecíamos bem a equipa do Gavionenses e sabíamos que não íamos ter tarefa nada facilitada no jogo de hoje. À semelhança de todos, mas sabíamos que nos ia aqui criar grandes dificuldades. Com o que penso que desde o primeiro minuto conseguimos facilitar, se assim se pode dizer, aquilo que saberíamos que seriam dificuldades que o adversário nos ia colocar. E o primeiro jogo acabou que se fazer justiça já há um pouco tarde. Porque na realidade foi um jogo quase que sentido brutal, que foram os resultados muito superiores ao Gavionenses. Pedro, houve aqui uma alteração tática no fim quase da segunda parte. Claramente resultou ali no golo. O porquê tão tarde? Nós estávamos no banco e estávamos a sentir que as coisas podiam cair para o nosso lado, porque estivemos sempre por cima. Conseguimos criar várias situações de golo claro e que poderiam ter resultado. E estávamos a acreditar que os jogadores que estavam em campo e que iam conseguir acabar por fazer o golo e conseguirmos a vitória. O golo não apareceu e arriscámos. E conseguimos de facto ser coroados com isso. Mas penso que é, como há pouco disse, foi uma justiça que se fez um pouco tarde naquilo que foi uma exibição, penso, muito positiva da nossa equipa. Um campeonato muito estranho, onde nunca se sabe quando é que vai haver jogo. Como é que é motivar uma equipa e manter a dinâmica de trabalho? É verdade. Essa é uma grande condicionante e é uma grande dificuldade que nós estamos aqui a ter que viver e a ter que arranjar estratégias e a melhor forma para conseguir. Porque de facto é isso mesmo que você disse. É jogarmos este fim de semana e pusemos até a hipótese de ser possivelmente o último jogo do ano civil de 2020. É jogarmos um jogo e às vezes as coisas não correrem bem e queremos na semana a seguir dar a volta por cima e acabarmos por não ter jogo. Hoje estamos aqui e não sabemos se temos jogo domingo. É realmente uma grande condicionante, é uma dificuldade. Penso eu que é transversal. Também não nos podemos desculpar com isso, mas é realmente um campeonato totalmente atípico.